Não sei o que é que não tomas lenho já Não sei, tive o YouTube parado e eu... Coisas também não sei E aí, a máquina de lavar ali Vocês não ouvem? É aquela cena Não ouvem, tipo um barulho É a minha mãe fazer sopinha Bora lá, Dr. Crazy Já para que eu morro Isto em família é sempre tudo mais forte e mais fixe Eu vou comprar uma Riva Ainda por cima com um mosequinho bem fi... Mas a tua também é bacana Vais pescar um bocadinho Temos aqui a Oriana Vai ser fixe, vai ser Smasker Minha mãe está fazendo grande barulhão Vocês não ouvem? Mais ou menos Ah, eu não fui ajudar o Warwick Ai, eu fui bem tão mal agora Ah, por acaso tomei-me Mas tomei Sousa Agora ainda matas o coiseu É melhor não Foi fixe, foi fixe Demos uma boa ajuda Boa ajuda Tu nem sequer te ficaste ali Rafa, não diga Olha, não te esqueças que aqui no primeiro arvore Está a prisão da... Ah, vamos já tirarmos a prisão Eu vou lá pisar Ela está aqui, olha que não é boa ideia Faz mal peixe, não me assusta Ah! Não, estou a brincar, não me assusta Ainda perco isso Uou Uou Isso, isso Uou E o que? A gente vai ficar lixa Cuidado é que eu uso os bustos Ai, não gosto destes ser bustos malandros Ah, eu tinha lá uma ward, não sei o que é que pus lá outra Metemos duas wardes Ok, destruímos a torre e metemos a Caitlyn Eu vou mandar o meu ulti Vou mandar o meu ulti, estás pronto? Não, não Tenho muito pouca comida Ulti Ah, ela fugiu Calma Bora, bora Já foi, já foi Eu queria receber aquilo Ainda de cima usei Hill Não faz mal Como é que estamos assim? 300 homens Bora, bora Olha o macaco Ah! Não, 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 não Está tudo aqui, o que é isto? Ok, o que isso foi? Socorro! Eu vou morrer O que é isto? Apareceu tudo aqui Estou com vida Estou com vida, é uma perseguição É uma perseguição Alguém vai ser Eu vou-me suicidar, se calhar Não faças isso Vou morrer para os meninos Não! Olha, vem aí o Kong Vem, foge, foge, foge Olha ele ali Vou mandar o periquito Viste? Vim ao trash Não, não, está ali o macaco Está bem, não? Olha, Warwick, vem aí O que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a fazer? Vou mandar outro periquito Vai periquito O que podíamos era ir ao dragão agora Vamos lá ao dragãozinho Porque ele está aqui adormecido Coitado Precisa de umas pancadinhas Como os bebés Olha, olha o trash Calma Vem a Oriana Podemos, podemos Bora, bora Não tem mal Ele não faz nada Calma Não tem mal Não tem mal Olha, já foi Onde é que estás lento? Ouch! Ludei com uma seta na cabeça Estou bem, estou bem pessoal A gente vai conseguir Tenho um traumatismo crâniano Mas estou bem Vem o Kong Vou mandar o ulti para a Caitlyn Olha a Caitlyn Ulti Bem Estás a ver isto resulta sempre Sempre Ok, cuidado que a Niga ali vai mandar uma seta Olha, ai Ai, ai, ai Estou vivo Que medo Vem em Borbic Acho que eu podia fazer a Terminator 4 Ahn Não Ah, para a Luxe não 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 diz não Não diz Intzidam-se Não, eu também não digo não Não, por favor Está gravado que eu disse que não Não O Jax que está a 1,5 é que sabe Não Não, vamos Eu também Prendi-o Bora, bora Todos nele Já foi Queimou A Arianne ficou com ele Rabentou Já Estou fora Ele veio atrás de mim, cara Bora Uou Nice E sobreviveste Very nice Very nice Very nice Agora Acho que ainda vamos ganhar Não sei Não sei Sinceramente Não sei Mandar para aqui o periquito Olha, ela está mesmo ali Mas agora não vou ali Não é por ter medo É por respeito Como o peritor diz das abertas Não dá-me a ser porque sou alérgico Ah, afinal é o alérgico Ok, o Auric também vem para entrar aqui no pé Fazer o quê? Já reparaste que o barulho dos teus ataques é É Não, os ataques do Dalux Para mim Vamos só aqui matar estes monstros de pedra Ou vamos fazer com o chão a bate Paca caralho Piriquito Não Não Mas eles estão ali Eles estão ali Eles estão... Bora, bora, bora Não, não vai Não, não vai Mas agora, bora, bora Então mandei-me o ulti Será que vai acertar em alguém? Acertou Acertou-me 3 E o 3 está preso Durante algum tempo Para, tem-me para baixo Ok, já foi Aquele Ai, não Bora, bora, bora Ok, double kill Ulti, ulti Ah, não tenho Está preso Está preso Ah Legal, legal Olha só escudos por todo lado Bem jogado, equipa Bem jogado Vamos embora Vamos embora Ela mata-nos em 2 segundos Ok, já fomos Já fomos Não, não fomos Vou mandar o look Já fomos já Eu vou fugir, Rafa Ah, Crash, não No final já fomos Estúpido Crash, não passeou Ah Eu ia fugir dessas cerdas Por favor Era um boi A minha vida Oh, não Oh, oh Morri, morri Ai, a ganda leg Fiquei com 8 FPS Com 17 FPS Estou a ver 15 FPS O que é que eu tenho 18 FPS O que é que se está a passar? Não sei o que é que se está a passar Estou com 2 FPS Ah, estou com 204 ping 5 FPS Perdemos Perdemos Pessoal Peço desculpa Peço desculpa